Se tem um conceito que é motivo de muita briga dentro da filosofia e também fora dela, é o conceito de verdade. Mas afinal, o que é a verdade? Como a filosofia enxerga o conceito de verdade? Eu sou o Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. A noção de verdade é um conceito filosófico bastante carregado. Tanto é que teve candidato aí que chegou a botar até o conceito de verdade no sentido bíblico como slogan de companhia. Mas enfim, o que é a verdade? Como a filosofia enxerga a verdade? Pois bem, se a gente pega e retorna lá no início da filosofia, desde lá a gente já encontra um grande debate a respeito dessa noção do que seria verdadeiro, do que seria a verdade. E quando a gente pega a história para analisar, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a noção de verdade, o conceito de verdade, ele não diz respeito às coisas em si. Ou seja, o conceito de verdade não pertence às coisas. Mas sim à nossa linguagem, ao nosso pensamento. Tá, eu sei que aqui você já deve estar ficando um pouco confuso. Como assim o conceito de verdade não está nas coisas, está no nosso pensamento? Isso quer dizer que a verdade é a coisa da nossa cabeça? Bom, não é bem isso não. Vamos olhar um pouco mais com calma para entender o que significa dizer que a verdade está não nas coisas, mas na nossa linguagem. De acordo com a visão tradicional do conceito de verdade, a visão clássica grega, da verdade como correspondência, as coisas elas não são em si nem verdadeiras nem falsas. Elas simplesmente são. O que será verdadeiro ou falso será nosso discurso sobre as coisas. Por exemplo, se tem uma árvore na minha frente e na verdade ela é uma goiabeira, e eu digo que ela é uma bananeira, então o que está errado, o que é ilusório, o que não é verdade aí, não é a coisa em si, e sim o meu discurso sobre essa coisa. Essa seria, por exemplo, a visão de Aristóteles sobre a verdade. E essa visão também estava presente em um monte de filósofo grego, que achava então que o conceito de verdade, ele não pertence, como eu disse, às coisas, mas sim à nossa linguagem. A verdade então não está nas coisas, mas nas formas como nós nos pronunciamos sobre elas. Essa noção de que a verdade pertence ao discurso e não às coisas tem um nome dentro da filosofia. Normalmente a gente chama essas teorias que enxergam a verdade nesse modo, nesses termos, de teorias da verdade por correspondência. Por exemplo, é como se a verdade estivesse na nossa linguagem, fosse um atributo da nossa linguagem, do nosso pensamento, e correspondesse a algo no mundo. Ou seja, para saber se algo é verdadeiro ou falso, nós teríamos uma correspondência. Se aquilo que a gente fala corresponde de fato a algo no mundo, então isso é verdadeiro, se não corresponde, então não é verdadeiro. Daí que a gente lembra uma clássica frase do Platão, que ele diz lá no diálogo crátilo, e que ele diz que o discurso verdadeiro é aquele que diz como as coisas são, o discurso falso é aquele que diz como as coisas não são. Ou seja, a noção de verdadeiro ou falso não está nas coisas, está no discurso, na linguagem. Essa noção de verdade por correspondência, ela passa por parte da história da filosofia. Ela está presente nos gregos, desde os pré-socráticos, na verdade, embora fosse melhor formulada com Platão e, sobretudo, com Aristóteles. Passa pela Idade Média, está presente, por exemplo, bastante presente nos escritos de Tomás de Aquino. E continua na Idade Moderna, quando nós temos, então, essa ideia de correspondência, uma grande base do conhecimento científico, por exemplo. E aí você começa a ver como que, para a ciência, é importante essa ideia de verdade, que vem desde a modernidade, né? Porque, para um discurso científico, a ideia de verdade, ela só funciona como mola filosófica. A ciência descreve as coisas no mundo. Olha, o aço, quando aquecido, se expande, a água, a tantos graus, ela evapora. Enfim, são discursos que descrevem as coisas do mundo. Então, para o discurso ser verdadeiro ou falso dentro da ciência, nós analisamos o mundo e verificamos essa correspondência. Ou seja, até mesmo a ciência tem essa noção de verdade como correspondência na sua base. Mas estava tudo lindo, maravilhoso, com alguma outra crítica pontual, tudo ia muito bem nessa ideia de verdade por correspondência, até o século XIX. É no século XIX que a gente começa a ter muitas críticas à ideia de verdade por correspondência. O Nietzsche diz, em seu livro Verdade e Mentira no Sentido Extra-Moral, que a verdade, na verdade, não é uma correspondência com as coisas no mundo. Que as coisas verdadeiras não são dadas aí por uma ligação entre o que eu falo e como elas estão dadas no mundo. Nietzsche coloca nesse livro, que aqui de forma simplificada, que há muita carga sentimental e valorativa no conceito de verdade. Ou seja, nem sempre a ideia de verdade era vinculada com as coisas no mundo, e sim com as nossas paixões, com a forma como a gente quer ver o mundo. Daí que surge, então, a ideia de que o verdadeiro, a verdade, ela não tem um grande alicerce firme e único no mundo, e sim, nós temos várias verdades, pois cada verdade, para o Nietzsche, seria a verdade a partir de um ponto de vista. Explicando melhor, é como se cada um analisasse o mundo e fizesse a sua própria correspondência. Fizesse a cada um, cada sociedade, cada comunidade, tivesse uma correspondência no sentido de enxergar o mundo de um jeito. Na verdade, aqui, nós teríamos pontos de vista, perspectivas diferentes sobre esse mundo. E como eu disse, não tem um critério para saber qual é certa e qual é errada. Na verdade, tem sim, é você botar uma arma na cabeça da pessoa, rapidinho você vai saber qual é a verdadeira e qual é o errado. Mas, enfim, deixemos isso um pouco de lado, o que a gente percebe é que essa discussão sobre a verdade, que começa na Grécia Antiga e vem até hoje, ela, de fato, sempre está atrelada à linguagem, seja como correspondência, ou seja como perspectiva de discurso, como diz Nietzsche, uma perspectiva hermenêutica. E a gente nota que isso, até hoje, é um motivo de bastante discussão. Sobretudo, por exemplo, quando a gente pega as fake news, por exemplo. E quando a gente fala de fake news, a gente lembra também de um outro conceito que está bastante em voga nos últimos anos, que é o conceito de pós-verdade. O conceito de pós-verdade merece um vídeo só para ele. Mas só para a gente não parar aqui a conversa, você consegue sentir a pressão, os grandes debates desse conceito de... o que acontecem sobre o conceito de pós-verdade, quando você pega, por exemplo, alguém que acredita que a Terra é plana. Ou seja, não há mais aquela estrutura rígida e rigorosa que permite você afirmar para outra pessoa e convencê-la de que, olha, a verdade é que a Terra é redonda. Então parece, sobretudo nas redes sociais, que há uma disputa, então, de narrativas. Há uma disputa, não só sobre se a Terra é redonda, mas se a Terra é redonda, se vacinas matam, enfim, né? Se existem... se a Pepsi é feita de fetos abortados. É, com certeza você está rindo aqui da história da Pepsi, mas tem muito filósofo, guru aí na internet que diz que essa doideira aí, acho que Pepsi é feita com fetos abortados. Você veja, a Pepsi-Cola está usando células de fetos abortados, né? Como adoçante. Mas, enfim, o Tudo Parece Agora que não é mais uma discussão sobre algo concreto. Tudo parece ser uma discussão sobre narrativas. E aí a internet vira um terreno, não só a internet, né? O mundo vira um terreno de grande discussão, pois vem-se aquela narrativa que fala mais alto, que convence mais pessoas. Ou seja, aquela ideia de que a verdade corresponde a algo no mundo, ela vira algo bastante esfarelado, bastante batido no mundo contemporâneo. Resumindo, se na Grécia Antiga, e desde a Grécia Antiga, a noção de verdade era algo muito forte, era algo muito concreto, era algo ligado a uma correspondência no mundo, ou seja, embora a verdade estivesse ligada à nossa linguagem, ao nosso pensamento, para ela, para o nosso pensamento, para a linguagem ser verdadeira, ela tinha que ter uma correspondência concreta no mundo, o que nós percebemos é que, a partir do século XIX, essa ideia de correspondência perde muita força na filosofia, e aí nós temos vários movimentos que acham que a verdade, então, não mais corresponde às coisas do mundo. E isso tem tido um impacto gigantesco no mundo contemporâneo, no mundo moderno e contemporâneo, sobretudo com uma noção, por exemplo, de pós-verdade. Daí temos, então, que no mundo contemporâneo, essa ideia de verdade como correspondência não significa mais o lugar seguro e mais atual na filosofia. Mas, enfim, quais são os impactos, essa quebra de paradigma filosófico da ideia de correspondência no mundo contemporâneo? Quais são os pontos positivos e negativos da ideia de liberdade como não correspondência, como algo diferente disso? Será que realmente a verdade é uma massinha de modelar? Enfim, essas questões são tema para um próximo vídeo. E se você gosta de filosofia e gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Toda semana tem vídeo novo para você. Espero que você tenha gostado e é isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima.